Não é mágica, é ciência. Descubra como que o limão dentro de uma dieta equilibrada pode ou não influenciar a sua saúde vascular. Será que o limão pode desentupir veias e a vitamina C que tem nele e os flavonoides? Qual é o impacto disso na sua saúde? Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. E eu já te falo, tudo o que você aprendeu sobre o limão na saúde está errado. Eu li centenas de artigos científicos e passei horas assistindo gente séria e picareta falando sobre o limão na internet. Tudo isso para facilitar a sua vida e colocar aqui neste vídeo o que realmente você precisa saber sobre esse assunto. E não perca, fica aqui comigo até o final que eu vou te dar de presente um ebook gratuito com várias receitas que você vai aprender a usar o limão como benefício para a sua saúde. Só que tem uma questão, como são receitas super poderosas, eu não quero que qualquer um saia usando sem entender ou começa a falar besteira. Então vou colocar no vídeo aqui um código para você conseguir baixar. Então o que eu falei antes é verdade. Tudo o que você aprendeu sobre limão está errado e por um princípio básico. Aqui no Brasil a gente usa o limão tai chi que é o Citrus Latifolia. Todos os artigos científicos falam sobre esse outro limão aqui que é o limão siciliano. O limão siciliano é o Citrus Limon que foi estudado muito em vários artigos. Então assim, qualquer coisa que estão falando, baseando em artigo, estão falando sobre esse limão aqui ao invés desse aqui que provavelmente você está usando. E falo mais, isso aqui não é um limão, isso aqui é uma lima. Então já percebeu a quantidade de besteira que pode ter passado por aí? Uma coisa é você acreditar, ter evidência científica, outra coisa é ter fé. Eu também tenho fé que muita coisa vai, dar certo. E assim, eu não sou contra o uso do limão, não. Ele é benéfico e tem muita coisa que pode ajudar e eu vou contar aqui para vocês. Mas será que aquela água com limão que você estava ouvindo, fazendo, realmente atua da forma como foi explicado e é aquele benefício mesmo que vai ter? Fica tranquila que eu vou explicar aqui nesse vídeo. E eu vi um monte de coisa também, né? Vi que tem que ser água com limão, limão, água morna com limão, água com sal e limão e aí tem todas as variantes que cada um vai querer a sua receita. O quanto que isso pode te ajudar e o quanto que não pode te ajudar? Será que essa água com limão vai evitar trombose ou vai desentupir uma artéria ou veia que esteja ocluída? Aí eu já acho que é demais, né gente? Não dá para a gente atribuir a uma fruta super poderes também, senão ia desmoronar toda a necessidade de uma especialidade inteira que é a cirurgia vascular. Imagina como seria fácil prescrever umas gotinhas de limão e todos os problemas da vida resolvidos. Mas veja, eu não sou contra o uso do limão e ele tem seu efeito benéfico sim. Então eu vou falando limão aqui, mas eu estou falando da lima, tá? Quando eu quiser falar do limão siciliano, eu vou falar esse aqui. Ambos são ricos em vitamina C, ambos são ricos em vários nutrientes. É uma fruta proveniente do limoeiro. Ela é muito ácida, mas ela não é mais ácida do que o nosso estômago. A acidez da fruta vai girar em torno aí de dois a três. O estômago é muito mais ácido. Então tomar o limão, ele não vai conseguir alterar drasticamente essa acidez do estômago. Mas obviamente, se você tem uma gastrite, tem uma lesão, é bom evitar a ingestão de alimentos ácidos, muito mais porque vai estar com todo o trato digestivo inflamado, danificado e aí qualquer agressão extra pode piorar ou perpetuar essa inflamação. Agora eu acho bonitinho que tem muita gente que desenha todo um metabolismo para o ácido cítrico virando citrato e depois mudar o pH da pessoa, para a pessoa entrar em alcalose ou acidose. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu queria deixar muito claro que essa questão de alcalose e acidose, ela é regulada pelo nosso pulmão e pelos nossos rins. Então muito embora tenha gente falando que tem que tomar água com limão para entrar em alcalose, eu não vou entrar nem no mérito do fato de ser uma fruta ácida e que tem um efeito ácido, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar de outra coisa. Se quem regula a nossa acidez ou alcalose no sangue é o pulmão e o rim, tem coisa muito mais eficaz para a gente mudar isso. Então vamos lá, o nosso sangue, ele tem que ficar num pH em torno de 7,4. A variação é mínima dentro disso e se varia um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, são doenças gravíssimas e que muitas vezes você acaba indo para uma UTI. Então se realmente fosse possível com um suco de limão, você alterar o pH do sangue, ia ter muita gente indo para o hospital porque comeu limão. Ah, eu não quero esquecer, eu vou falar também aqui dessa frutinha aqui, a frutinha do milagre junto com o limão e qual que é o efeito dela. Então vamos lá, se realmente fosse importante entrar em alcalose ou acidose, que seria realmente mudar o pH do nosso sangue, tem um método muito mais eficaz que é usando a respiração. A nossa frequência respiratória, ela gira em torno de 12 a 20 incursões por minuto, ou seja, inspiração e expiração. E é exatamente essa respiração que vai colocar para fora o gás carbônico, que é ácido. Então eu vou ensinar duas coisas aqui que eu não quero que vocês saiam fazendo, porque entrar em alcalose de verdade ou entrar em acidose de verdade é perigosa, mas eu estou explicando aqui como que nosso corpo funciona. Se você começar a respirar mais rápido, mais do que 20 inspirações e expirações por minuto, você vai começar a expelir mais gás carbônico, vai começar a tirar o ácido do seu corpo e aí sim você vai entrar em uma alcalose de verdade. Então se por ventura fosse importante de alguma forma você entrar em alcalose, eu acho que é mais fácil acertar a respiração do que começar a ter que tomar suco de limão. Só que o outro lado também é verdade, se você quer entrar em acidose, existe um método bem simples, que é começar a respirar num saquinho. Quando você respira num saco, você começa a reaproveitar o gás carbônico que você expirou e você começa a reter gás carbônico e começa a aumentar a acidez do seu sangue. Então esses dois métodos são muito eficazes para entrar em acidose ou alcalose. São tão eficazes que eu estou falando aqui de novo, não façam, porque funciona. Por outro lado, eu tenho que falar também que a acidez do limão pode não ser o suficiente para piorar a acidez do estômago, mas essa acidez do limão, ela é suficiente para estragar o esmalte do dente. Então é muito mais válido se você for comer o limão, que você dilua ou que você coloque na comida do que comer puro. Agora tem uns trabalhos que mostram até que altera aí a produção do oxalato e aí a formação de pedras e cálculos no rinho. Alguns trabalhos sugerem também efeito antimicrobiano, mas a questão é, eu não estou falando que o limão é ruim, eu estou falando que ele não faz o que estão prometendo que ele faz, porque o limão é muito rico em vitamina C, como eu já disse, mas também em flavonoides, entre eles a esperidina. Veja o quanto que eu tenho que acreditar na esperidina. A esperidina é um medicamento vendido em farmácia e ele é tirado do limão ou da laranja. Essa esperidina é vendida como um venotônico, tem a capacidade de melhorar a parede dos vasos. Essa esperidina é um potentíssimo antioxidante, tem efeito anti-inflamatório, sugere até que tem um efeito anti-carcinogênico. Ele é encontrado em várias frutas cítricas, então não precisa ser necessariamente o limão. Assim, eu sou um super fã da esperidina, se você achar interessante, comenta lá embaixo que eu quero saber que aí eu faço um vídeo sobre isso. O limão também tem várias substâncias benéficas na sua casca, entre elas aí o limoneno. Então, para conseguir aproveitar esse benefício, você teria que tomar o limão junto com a casca, o que não é uma coisa frequente ou comum. As pessoas que fazem lá limonada suíça, volta e meia, colocam leite condensado ou um monte de açúcar para conseguir tomar, porque realmente fica mais amargo. Mas o limão tem aquele efeito anti-náusea. Eu fiz um vídeo há quase uma década atrás aqui, falando da raspadinha para melhorar a náusea e lá eu falava que uma das frutas que a gente pode usar para diminuir a náusea é colocar um cítrico como o limão. Realmente isso funciona, eu sugiro o uso. Agora é super rico em ácido ascórbico, que é a vitamina C. A vitamina C, ela é muito importante na nossa imunidade, principalmente associado ao zinco, mas também é muito importante na formação de colágeno. E o colágeno é o tijolinho do nosso corpo, inclusive dos nossos vasos. Então, a gente precisa de colágeno para conseguir manter a estrutura dos nossos vasos. A vitamina C, o ácido ascórbico é super importante, mas existe também em outros alimentos. Não precisa ser obtido diretamente do limão e de alguma forma mágica para que ele seja utilizado. Ele também possui vários minerais, entre eles potássio, magnésio. É uma fruta realmente muito saudável, principalmente porque é baixíssima em frutose e muito rica em fibras, mas aí depende da forma como você está ingerindo também. E tem gente que diz até que o limão vai emagrecer. Então, de novo, vamos separar limão siciliano de lima ou limão tai chi. Então, aonde está essa evidência? Ou talvez um pouquinho de achismo? Então, a questão é, se você está com sede e você confunde a sede, pode acabar comendo mais do que é necessário. Tomar água com limão é um excelente hidratante, vai te hidratar mais. E você estando hidratado, você pode não ter aquela vontade de sair comendo tudo pela frente, mas isso quer dizer que diretamente atuou na perda de peso? Não! Pode dar uma saciedade pela ingesta hídrica, mas não necessariamente pelo fato de ter sido o limão. A vantagem é que dentre todas as frutas, ela tem muito pouca frutose e não não traria o aumento calórico na alimentar durante o dia. Agora, uma outra coisa que realmente ela funciona, mas aí tanto o limão tai chi quanto o limão siciliano ou qualquer outra fruta rica em vitamina C ou fruta cítrica que é mais ácida, é na melhora da absorção do ferro. Então, muita gente está aí com deficiência de ferro e não consegue absorver porque não tem um ambiente bom para isso no trato gastrointestinal. Uma das coisas que piora, por exemplo, a absorção do ferro é o café. Mas se você quer aumentar essa absorção, você pode tomar alguma coisa mais ácida, entre elas uma limonada, um suco de limão, que vai aumentar a absorção desse ferro, principalmente junto com a ingesta de alguma outra coisa que seja muito rica em ferro. Então, por exemplo, uma carne, um feijão. Então, como que a gente pode usar o limão? A minha sugestão é usar como tempero de uma salada, colocar junto com alguma outra coisa para diluir e não ter o dano no esmalte do dente. Precisa tomar daquela forma que você ouviu por alguém aí em algum vídeo? Tem que ser na água? Tem que ser morna? Não, não precisa, mas pode, também não tem problema nenhum. O pH do limão não é o suficiente para causar um dano no estômago. Eu tinha até, na minha faculdade, tinha um professor que já tinha morrido, que era famoso, tinha um monte de história para contar dele e diziam que ele tratava gastrite com ácido e que era um absurdo na época, mas ele era considerado um visionário. Mas eu queria lembrar uma outra coisa, que se você vai espremer o limão, toma cuidado que ele faz a queimadura de sol, né? Você tem que lavar bem a mão depois de utilizar ou fazer alguma coisa com limão. Ah, e não adianta fazer caipirinha, não, né? A caipirinha, que é colocar o limão saudável com álcool e açúcar, duas coisas que te inflamam e vão te destruir de alguma forma. Algumas pessoas também gostam de misturar o limão com cúrcuma ou com mel, fica gostoso. Uma associação que eu tentei recentemente, vi que dá muito certo, é o limão com gengibre. Algumas pessoas também aproveitam o efeito benéfico do própolis. Eu tenho um vídeo inteiro falando do própolis, se te interessar. Assim, são centenas de receitas, então por isso que eu vou colocar lá embaixo um e-book, o link do e-book para você baixar, de forma gratuita, com várias dessas receitas. A quantidade sugerida é que você não passe aí de quatro frutas por dia. Evite usar puro, porque vai ter uma lesão do esmalte do dente. Lembrando que tem algumas pessoas que têm alergia ao limão e à lima. Então essa alergia, ela pode ser IgE mediada ou IgG. Existem testes para serem feitos, então uma é mais imediata, a outra é mais tardia. E para essas pessoas, o limão e a lima pode não ser tão benéfico assim, é melhor evitar. Quase que eu esqueci de mostrar aqui, essa aqui é a fruta do milagre. Essa fruta do milagre, ela altera a forma como as papilas gustativas sentem os sabores. Então é muito interessante que quando você come uma frutinha do milagre dessa e depois come um limão ou uma lima, ela vai ter gosto de mel. É muito interessante. Se você quiser, comenta lá embaixo fruta do milagre, que aí eu sei que você quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto. Então me conta lá embaixo qual que é a sua receita para fazer o limão ficar gostoso. Mas de verdade, você só vai conseguir aplicar tudo isso que eu falei se você estiver entendendo a vitamina C na circulação. Então segue assistindo esse vídeo.